o pessoal a vete a ver shine ela tá nesse momento ali ameaçando furar a aresta inferior da nossa grande figura triangular na esteira dessa onda dois da Bitcoin que tá agulhando novamente normal a Bitcoin agulhar 36 e 500 a Bitcoin ela sobe desabando ela dá essas agulhadas finais antes de fazer um movimento impulsivo justamente para liquidar é os super alavancados entende pessoal então é perfeitamente normal então é muito provável que a vete esteja formando tipo um pavio aqui ó que muito provavelmente vai redundar numa explosão ascendente então ela ainda não conseguiu romper a aresta superior da sua grande figura triangular agora lá ameaça que é romper para baixo mas é provável que seja um pavio que vá romper para cima esse grande triângulo aqui no quatro horas o ímpeto dos vendedores ainda tem uma certa um certo impulso ainda não arrefeceu porque a Bitcoin ainda tá naquele processo de processo de agulhada mas é normal aqui a exponencial tanto lenta quanto curta migraram aqui para a banda superior da métrica no duas horas a médica que tentou durante o dia pelo no dia 13 é transpassar de baixo para cima mm200 no dia 14 de junho tentou tinha tentado também no dia 9 de junho então atentou desde o dia 9 ela vem tentando fazer esse transpasse da mm200 aí agora não conseguiu tá tentando romper o nosso triângulo para baixo formando um pavio e muito provavelmente ela deve promover uma pernada ascendente que seria a onda um impulsiva para travar aqui nessa região de seríssimas resistências ó em 20 de maio 26 3 de junho ela deve travar aqui ó aqui eu é o target a o alvo mais mais relevante da vete aqui ela deve fazer um pullback para depois catapultar o preço para 016 então essa região aqui de 013 012 013 8 013 é a faixa mais relevo chegou a fazer um um topozinho 015 mas é nessa faixa aqui ó entre 0 entre 0.13 8 014 é a vete vai enfrentar uma resistência relevante vamos ver eu tô em compasso de aguardo em relação ao desdobramento dos próximos candles qualquer movimentação mais brusca da vete eu volto a reportar quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço